Olá, sou Maipaque Apurinã, sou gerente de monitoramento territorial indígena. Estou hoje participando da primeira formação do ZAMI, Agente de Monitoramento Indígena. Essa formação tem como principal objetivo levar as ferramentas de tecnologia para os parentes estarem desenvolvendo o monitoramento, que já é algo de conhecimento tradicional e milenar dos povos indígenas. Então hoje, trazer essas novas tecnologias é fortalecer o trabalho dos monitores, é também uma forma de fazer resistência também dentro dos nossos territórios. E o segundo momento também que é bastante importante é o levantamento da rede de governança e desse fluxo de informação. Para onde que está aí nessas informações que estão sendo levantadas no território e como que essas informações estão sendo trabalhadas fora dos territórios indígenas. O que a COIAB busca hoje é trabalhar através do setor jurídico, as denúncias, através do setor de comunicação, fazendo campanhas, mas também divulgar as potencialidades que existem dentro dos territórios indígenas. Então, essa formação aqui, ela é a primeira formação que vai se estender para os demais estados, fortalecendo a COIAB e a rede de monitoramento territorial e, sobretudo, garantindo o empoderamento dos nossos monitores nos territórios. Obrigado. 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 Obrigado.